Boa noite, meus amigos queridos e amados. Hoje o nosso vídeo é muito especial. Estamos comemorando aqui mais de 10 mil inscritos no nosso canal Flores de Elisa. Estou muito feliz, quero dividir esses resultados positivos com vocês e é claro que vocês são os grandes vencedores. Vocês me ajudaram demais, pessoal. Minha gratidão eterna a cada um que tem assistido nossos vídeos. Quero mostrar para vocês aqui o começo de tudo. Meu primeiro cantinho foi esse, pessoal. Olha que graça que era o meu cantinho de orquídeas bem pequenininho e o grande incentivador de eu ter feito esse canal que insistiu bastante foi meu filho. Mãe, faz um canal no YouTube, é muito bonito você mexer com as orquídeas. Quero agradecer meu marido que tem me ajudado demais nas tarefas domésticas, né? Para que eu possa continuar fazendo vídeos diários para vocês. Minha filha amada e querida, minha fãzinha que eu amo tanto, uma bênção na nossa vida. Essa criança, pessoal, abençoada por Deus. Ao meu grupo do Facebook, Flores de Elisa, Orquídeas e Suculentas, nosso suporte, pessoal. Graças a Deus, pessoas maravilhosas na minha vida. Nossa ADM, Alex, querido, que me ajuda muito. Tanto é meu amigo pessoal como ADM do grupo também. Minha amiga amada, Micaele Copen, também que nos ajuda demais lá no nosso grupo do Facebook. Flores de Elisa, pessoal, vocês não têm noção da emoção e do carinho que eu sinto a cada comentário que eu lido aqui nos meus vídeos. Minha gratidão eterna a cada um de vocês. Meu amigo Sr. Paulo Takashi, que sempre também tem me ajudado demais em dicas de cultivo e plantas bem diferentes. Ele tem plantas lindas. Pessoal, minha gratidão sempre a cada um de você que está vendo esse vídeo agora. Receba muito todo o meu carinho. Meu amigo Júnior Tavares, meu fornecedor de plantas, amigo, mestre, amado, que tem me passado várias dicas sempre com muita paciência. Pessoal, se não fossem vocês, a gente não teria chegado aqui. Feliz demais com os meus mais de 10 mil inscritos. E todos os meus vídeos que eu faço para vocês, estou um pouco emocionada aqui, pessoal. É com muito amor, é com muito carinho, é com muita gratidão sempre. E hoje eu venho aqui agradecer a cada um de vocês. Você está vendo esse vídeo? Muito obrigada. Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família, o cultivo de orquídeas, pessoal. É uma terapia maravilhosa na vida da gente, principalmente em tempos em que a gente vive hoje. Boas na nossa vida sempre, pessoal. Um beijo, fiquem todos com Deus. E eu quero dizer para o meu pai, que não está mais aqui comigo, mas eu sei que ele está cuidando de mim, onde quer que ele esteja. Eu também te amo, pai. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. E aí